Antes de assumir o comando do exército no lugar do general Eduardo Vilas Boas, que deixou o posto hoje, o general Edson Leal Pujol disse em entrevista coletiva que as forças armadas possuem situação diferenciada e não fazem parte do sistema previdenciário. Sobre a reforma, a futura reforma, o general disse que deseja mudanças no esquema atual de aposentadorias de militares, discussão que entrou na pauta na gestão agora do presidente Jair Bolsonaro. Em relação a uma eventual iniciativa de Bolsonaro para convencer os militares a participarem de, abre aspas, para usar a expressão, alguma cota de sacrifício, mesmo que seja feita por lei ordinária, Pujol disse que a informação não chegou até ele. Por fim, o general destacou também que os militares são disciplinados e que irão cumprir o que for decidido pelo governo e pela sociedade. Vera? Mesmo porque não haveria outra possibilidade, né? Não existe desobediência civil nem militar. Então, o que for decidido pelo governo, pelo Congresso e pela sociedade tem de ser cumprido por todos nós, Silvio. Mas isso não impede o fato de que vai haver muita pressão prévia a essa aprovação e já está havendo. Começou ao longo dessa semana com quase todos os próceres militares do governo, e não são poucos, falando contra a inclusão deles na reforma da Previdência. Eles já tinham conseguido, por meio desse lobby que é bem arraigado em Brasília, ficar fora na proposta do Temer. E isso deve se repetir nessa proposta. Eu duvido que o Paulo Guedes tenha bala na agulha para incluí-los depois de uma resistência assim tão unísona dos principais generais que integram o governo do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que é um militar e que tem se comportado aí em muitas ocasiões como um defensor de classe e não um presidente da República. Foi isso que ele fez na posse, falei disso ontem, do ministro da Defesa na semana passada, quando ele passou a elencar uma pauta de benefícios que teriam sido tirados de, entre aspas, nós, os militares. Ele se referiu à categoria o tempo inteiro como nós. É a mesma coisa que o Lula, em cima do cargo da presidência, se referisse aos metalúrgicos o tempo inteiro como nós e ali defendesse um regime especial para os metalúrgicos. É você não se distanciar de onde você veio para perceber que o seu cargo agora é outro, presidente da República. Portanto, não existe nós também nisso. Existe uma pauta que é a pauta moralmente, economicamente, politicamente correta, que é a de incluir todos, todos, todos no mesmo regime da Previdência, sob pena de ela ir sendo desidratada aos poucos. Incluir iniciativa privada, todos os servidores civis e servidores militares. Esse é o caminho virtuoso. Tudo que começar a ser setuado ao longo do caminho vai enfraquecer a reforma e vai fazer que a gente tenha que voltar a esse assunto num período muito breve, em alguns anos. Muito bem. Joel, sigo com você. Olha, se o governo Temer evitou comprar a briga com os militares para incluí-los ali na reforma, eu sou bastante cético de que o governo Bolsonaro vai ter algum esforço nesse sentido. Embora fosse bastante importante, sabe? Importante porque o rombo da Previdência não para de crescer e o rombo da Previdência dos militares cresce mais rápido do que o do setor privado. Lembrando que o trabalhador que se aposenta pelo INSS ganha, em média, menos de R$ 2 mil, enquanto o militar aposentado ganha, em média, R$ 13 mil. Ou seja, a disparidade é gritante. Cada classe, cada profissão, seja militar, seja professores, cada profissão, eu tenho certeza vai ter excelentes argumentos para dizer por que eles merecem o tratamento especial. Agora, o problema da Previdência não é esse. Não é uma avaliação moral da sua profissão, não é uma avaliação específica da sua... É uma questão matemática. É uma questão de um rombo que não para de crescer e que se a gente quiser que o Estado brasileiro e o Brasil, portanto, possa investir em outras áreas, possa fazer outras coisas, esse rombo precisa ser coibido. E onde é que a gente vai diminuir mais? Todos vão ter que pagar uma parte dessa conta. Agora, aqueles que têm os maiores privilégios, as maiores rendas, esses vão ter que contribuir também, vão ter que entrar. É um absurdo social, econômico, aritmético e moral estar querendo excluir justamente classes que mais ganham com a Previdência e que mais contribuem para o aumento desse rombo. Então, acabou com esse discurso de classes especiais. Todas as profissões têm seus argumentos. Eu não tenho dúvida disso. Mas o raciocínio da reforma da Previdência não passa por aí. E se a gente não for capaz de fazê-la e fazê-la bem, é o país inteiro que vai para o buraco, inclusive os aposentados mais privilegiados. Inclusive, professores também vivem nesse lobby de que precisam ser excluídos, de que precisam ter um regime especial, se aposentar antes por essa ou aquela atribuição específica da função, policiais. Eu entendo que cada profissão tem as suas especificidades, tem os seus riscos inerentes, não é diferente para médicos, não é diferente para vários outros profissionais da sociedade. Acontece que o cofre é um só e dele saem as aposentadorias para todos. Então, era bom que houvesse um sentido de país nessa discussão e não só do se a farinha é pouca ou o meu pirão primeiro. E é uma questão de aritmética básica também, né, Vera? Você tem uma conta de déficit ali que não para de crescer. O mesmo raciocínio, na verdade, vem quando a gente discute as idades diferentes para homens e mulheres. Ah, mas a mulher tem a dupla jornada, não sei o quê. Ignora que tem um milhão de realidades diferentes aí no meio, mas usa-se esse argumento. Mas o cálculo da Previdência é simples. Olha o tamanho do rombo que está se criando ali. Se ela vai ganhar o mesmo ou até mais depois, porque vai viver mais, vai ter que contribuir também. Exato. Aliás, eu achava que não devia ter diferença de idade para homens e mulheres, tá? Deveria ser a mesma para todos e também nisso. Também acho que isso é uma idiosincrasia que não se justifica. Não é aí que a gente vai fazer a justiça social, né? Não é na Previdência. Boa, Vera. É, não, não tem. Eu sou contra essa distinção.